Um time com a tradição do esporte, o peso que tem essa camisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande e, principalmente, um peso muito grande em trazer esse título para o esporte. Como já aconteceu no passado, a gente tem essa obrigação, principalmente com a torcida robo-negra, para trazer essa orelhina para cá de novo. O nome já diz por si só, todos os jogos são clássicos, regionais, cada jogo é uma final e ninguém quer ficar atrás de ninguém. Atenção, viu a vitória, pancada, Luan Pollick, defesa! Realmente, a gente está com uma expectativa bem alta, o grupo está muito focado, muito determinado e buscar coisas grandes dentro dessa Copa do Nordeste é muito importante para o grupo. Atenção! 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 Atenção!